Rapaziada, é o seguinte, a gente começou a gravar do nada esse vídeo, não tava programado. O que que acontece? A minha filha acabou de me ligar, a Riqueli e a Alice também. As duas me ligaram. Já senti que ela tava comigo com uma voz de choro, perguntei o que aconteceu. Elas falaram que viram lá no bairro delas um cara, um menino, não sei, não entendi muito bem, maltratando um cachorrinho. E tipo, minha filha é apaixonada por cachorrinhos. Você não tem noção do quanto ela é uma cachorra, rapaziada. O sumo dela é ter um, porque eu até esqueci a marca. A marca era uma raça agora. E tipo, ela tá muito triste e como a gente resgatou um cachorrinho recentemente, não, já faz um tempo, né? A gente achou um cachorrinho dentro de uma caixa de lixo, rapaziada. E a gente resgatou ele. Que isso, Zé? Nossa, o filhotinho. Meu Zé, que fofo, Zé. Tadinho, gente, nesse calor. Eu tava chorando muito, eu escutei antes de entrar no carro. Eu falei, o que que é isso? Daí ela ligou e falou, não tem como você ajudar a gente também, a gente não tá conseguindo ver isso. Daí eu fiquei com o coração partido, como ela ama cachorrinho, falei, vou lá pra ver o que tá acontecendo. Eu meio que deixei de lado os vídeos de hoje pra resolver isso aí. Tentar resolver, tentar ajudar de alguma forma. Porque é muito triste, né, mano? Uma pessoa tratava animalzinho, cachorrinho. Tipo, não tem cabimento. A gente que tem animal em casa, eu tenho cachorro também na casa dos meus pais. Tem um macaquinho, a gente sabe que, mano, não dá. Não dá pra admitir uma coisa dessas. E aí, Bruno? Vamos então, Zé, Tio. Vamos nessa. Deixa eu dar uma madeirinha pra ele. Já explicou pra galera? Já expliquei certinho. Uma madeirinha pro aero. Vou deixar ele alimentado, rapaziada, porque a gente vai dar um pulo lá e já volta. A gente pensou até levar ele, mas como a gente não sabe como que vai ser lá, a gente prefiro deixar ele alimentadinho pra gente já poder ir. Olha como ele é furgado, não quer nem pegar na madeira. Ah, na verdade, é que não tá nem passando. Rapaziada, ele tá muito maior, vocês não tem noção. Tá muito maior. Ele parecia um ratinho quando ele chegou aqui na nossa casa. E eu até tenho umas fotos dele. Coloca uma foto dele nos primeiros vídeos com ele. Bom, é isso, gente. A gente acha que vai comer alguma coisinha e já vai correr pra lá pra ver isso. Eu tô com fome. Porque eu fiquei com o coração partindo. Eu preciso comer. Ah, vai. Algumas vezes é a mesma coisa. Rapaziada, chegamos aqui já. Deixa eu só baixar um pouco esse ar-condicionado, senão não dá pra escutar nada. E só tá entrando aqui na casa da... Da Belly. Que é a mãe da Alice, só pra... Na verdade, não sei nem se tem alguém aqui, rapaziada, porque eu não tô vendo ninguém falando nada. Será que eles foram... Acho que eles foram aí, senhor. Eles foram só entrando, rapaziada. A gente nem falou nada. Vou buzinar. A Tony... Nossa, vieram correndo, meninas. Ufa, que aconteceu, vocês chegaram. O que aconteceu? Conte. Tinha um cara batendo num cachorro ali na rua, daí a gente gravou. Tá, vocês gravaram? Vocês gravaram? Vocês não falaram pra mim que tinham gravado? Eu não sabia que tinha vídeo. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu só descer do carro antes de mostrar pra gente. Aí, vamos ali. Claudinho, você grava, por favor? Vamos aqui na sobra, que senão eu vou derrubar. Nossa, ele tem. Mas vocês estavam lá agora, de pouco? É, com essa coisa. A gente tava gravando stories. Ah, e do nada. Daí do nada ele começou a bater no cachorro. Como que eu vou ver? Vamos ver. Aí a gente sempre gravou pra apresentar pra ajudar o cachorro. Não vai pegar o vídeo aqui, depois você põe na tela o vídeo. Ai, tadinho, tá chorando. Que dó no cachorro. Ele puxou pela coleira ele, né, tadinho. E até um gritinho. Eu tô batendo no cachorro. Rapaziada, eu não sei se deu pra ver aí. Acho que não vai dar pra ver pra ele. Então acho que vai rodar o vídeo aí pra vocês, tá? Então a gente vai mandar pro editor. E onde que foi isso aqui? É ali na boiça e terra. Mas será que ele tá lá ainda ou já? É aqui no fundo de casa, assim. A sorte que elas estavam sozinhas. Se eu tivesse junto, já tinha arrebentado esse cara na colada. É o certo mesmo, nossa. Caramba, Zé, não dá pra ele... O gado, bater no cachorro, olha aquele tamanho. Olha o tamanho do cachorro, Zé. Não, tô gritando ainda. Jogar você no lixo. Ele falou, vou jogar você no lixo. Falou, falou. Ele falou assim, vou jogar você no lixo. Não sei por que eu peguei você. Ah, então, por que pegou então pra fazer isso com o cachorro? Judiar. Será que dá pra nós ir lá pra pegar o cachorro? Vamos lá ver se ele tá ainda. Ah, às vezes ele não quer o cachorro, nós pegamos o cachorro. Onde quer? Longe? Não, é só descer a ruinha e virar. Tem como até pular o muro ali. É. Ah, é? É. Uma par cruzeira que é pular o muro. Então eu vou pular? Não, não vamos não. Não, vamos pular, vai então. Eu não consigo pular. Pode? Pode. Vocês quiserem ir pra uma escada aqui, ó. Pegar pra pular pra ser mais fácil. É. É o que é alto. É o que é alto, Lívia. Pra você, geral. Pra eles, não. Fala o que? Pra você também. Eu vou cair, velho. Não vai. Ah, vai cair. Vai cair o muro. Como é que tem o muro? É o trauma de muro. Quer colocar a escada? Eu peço pro Beto colocar a escada. Ah, sim. Vou, vou, vou. Não, é da volta mesmo? A gente consegue. Você vai também. Ô, Beto. Não vou. Não vai. Coloca a escada aqui. O balde vai também. Vai devagar. A gente não vai ser leitado. Ó, Claudinho põe pra ele e depois põe. Segura, Bruno. Claudinho, amigos invencíveis. Jamais serão vencidos. Pera aí. Não consigo, Cláudio. Vai, consiga? Com o cara... Olha o Luqueta Parkour. Luqueta Parkour. Deixa elas... Joga elas primeiro. Eu pego elas. Arremessa. Não precisa. Olha, sou ninja. Ó, ninja. Mas você não vai conseguir pular daí muito alto. Eu vou dar a volta com a bola. Não, gente. Vocês vão? Quero só ver, ó. Ai, meu pé. Você é ninja? Eu vou ficar aqui. É que eu deixo por aqui o escadão. Pega ela, Lucas. Pega ela. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. O quê? Ah, não. Tem um pé ali. Pega, eu pego. Vou dar a volta. Ah, Claudio. Eu pego, Claudinho. Ah, Claudinho. Ele disse... Beleza. Vou dar a volta. Deu minuto. Mas, peraí, peraí. Já é aquela rua ali? Sim. Ah, então vamos bem... Vamos bem... Eles levaram daqui mesmo? Mas vamos bem... Da rua. Vamos bem... Bem quietinho. Eles não viram vocês? Shhh, shhh. Bem quietinho, shhh. Será que... Ele tava nessa rua? Nossa, como que elas vai pular isso agora? Deixa eu ver... Deixa eu ver se tem alguém ali na rua. Eu só abri o portão, eu acho. Vê se tem alguém ali. Não, mas... Ele já saiu daqui. Tem alguém, né? Não, vamos abrir o portão. E agora, pra gente achar aí? Mas ele deve matar aqui. Será que ele veio pra baixo, viu? Eu acho que ele foi... Não, não. Vamos pra cá, pra dar uma olhada ali. Quer descer lá? Faz tempo isso, mas faz pouco tempo. Pouquinho sim. Então ele deve estar por aqui, ó. Pazera, eu tava lá... Achar esse cara, pelo amor de Deus. Não dá pra admitir essas coisas. Será que ele mora aqui? Aqui não mora ninguém, eu acho. É, ó. Ó, tem uma piscina pra você. Tá aqui? Que cidadão. É um fulgamento que eu tô indo embora, né? Ui, você tá com medo? É um fulgamento que eu tô indo embora. Lucas, vamos sair daqui. Eu não gosto. Não, não corre, não corre. Senão, pior, às vezes ele sai correndo atrás de você. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, mano. Ó, rapaziada, pelo jeito, tem umas casas lá por baixo. Nossa, tô com medo desse cachorro. Mostra o cachorro vindo lá de baixo. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Tem um cachorro lá embaixo. Nossa, aquele tá solto, Zé. Vamos embora. Cadê o Claudinho? Nossa, melhor correr, melhor correr. Pega por aqui. As cra horas daqui? Você se escondeu na areia? Não sei. Não. Depois você se escondeu dentro daquele negócio. Elas entram. E agora pra gente sair? Só tem cachorro. Cadê o cachorro? Mais um cachorro. Mais um cachorro. Vamos tentar achar o carinho ali, Zé. Tem um pitbull. Um pitbull enorme com um murinho desse tamanho. Ai, meu Deus. Vamos lá pra você ver? Ai, também, tô louco. Só que nós não achamos ninguém, Zé. Não? E foi aqui que vocês gravaram? Foi, foi aqui, ali pra frente. Quer dar uma perguntada na vizinhança? Que cor que tá a camiseta dele? Azul, parece, né? Era azul, acho que o boné até era azul. Era azul o boné, por aí que? Era azul. É? Nossa, tá calor, rapaziada. Tá calor. Deixa eu ver se... Ele pode ter vindo pra cá também, né? Rapaziada, é o seguinte, a gente vai pra cá e já viu que não tem nada. Dá pra ir pra lá. Tem várias coisas paralelas aqui, né? Pra cá ou descer, ó. Uma sombrinha, assim. Mas esse tipo já... Você já tinha visto esse carinho? Não, não. Eu moro aqui a vida inteira, nunca vi esse menino. É que no vídeo também, tipo, não dá pra ver direito daqui. A gente quer mais sombra. Quer dizer, tu vai fazer o que, Zé? Ah, vou procurar mais um pouquinho, Zé. Se não, depois não vai ver mais tarde, que tá muito quente, mano. Lá, ó, não é tudo bem, não é assim que quer. Olha lá. Onde? Lá, olha o menino assim, ó. Nossa, tava com uma roupa parecida mesmo no vídeo. Será que é? Você já tá achando aquele vídeo que ele viu elas filmando? Será? Tá comendo de nós, né? E xingou, né? Não, aquilo não, geral. Ele falou. Ele desceu? Desceu! Certeza? Nossa, que barulho de construção. O que? Tem uma casa ali. Não sei, dá pra ver? Nós falaram que tem uma casa ali, rapaziada. Tão vendo se é dele a casa. Aí parece que tá em reforma. Sabe o que eu tô achando? Que na hora que vocês gravaram, talvez ele tenha visto. Por que ele saiu correndo e nós não... Mas não saiu correndo. Por que que ele ia, não? Ele continuou descendo mais rápido, sabe? Mas ele xingou nós. Olha, tem uma casa aí. Será que eu nadei? Eu acho que não. Vamos ver lá mais pro meio do mato. Eu acho que ele não tá lá. Será que ele tá lá pro meio do mato? Não sei, mano. Eu achei estranho ele xingar nós, mano. Parece que eu vi ele não pra lá. Parece que eu vi ele não pra lá. Parece que ele tá indo pra nós. Vai, vamos lá, vamos lá. Vamos correr. Rapaziada, aqui é um terreno. Só que tem uma casa aqui do lado que eu não vou filmar. Não sei se pode. Nossa, tem uma estradinha aqui, uma trilha. Nossa, que da hora. Nossa, tem umas galinhas aqui, rapaziada. E ele pra cá, meu irmão. O galinha, você viu o que é isso? Pergunta pra galinha. Galinha, você viu o menino de azul com cachorro? Não. Certeza que ele foi reto aqui. E aí